A CIDADE NO BRASIL Em que o Brasil se solidarizou com a população do Rio Grande do Sul E o José Carlos Antunes, que é gestor de defesa civil aqui da cidade Prontamente nos atende e vem aqui para contar um pouco dessa história Antunes, prazer recebê-lo aqui no Conexão, viu? Prazer, obrigado pela oportunidade de estar levando aí aos munícipes de Taubaté Essa experiência que eles tiveram conosco, né? Doações excelentes, abraçou Conta pra gente como é que foi isso, como é que surgiu a ideia de Nós vamos levar um ônibus pra cidade de Canoas Como é que se deu esse entendimento, Antunes? Foi uma coincidência, né? Assim que houve o episódio lá, né? Chamou a atenção, né? Aí o prefeito Saldi me ligou perguntando, Antunes, Como que a gente pode fazer pra ajudar de alguma forma? Eu falei, ó, prefeito, eu preciso do start do senhor E a gente começa a fazer o trabalho por aqui Em seguida, ligou uma veterinária pra mim Falando que tinha amigos na cidade de Canoas E que tava precisando de muito apoio lá Pra animal, resgate de gente A cidade tava um caos Nós fizemos um contato daí com a Defesa Civil do Estado Onde a Major Cláudia Ela também ficou de nos passar, então Já que a gente poderia ajudar de alguma forma A cidade que a gente ia atuar Por coincidência, veio Canoas também Eu acho que a cidade, depois de Porto Alegre Eu acho que mais afetada foi Canoas, né? E aí nós fomos pra lá Então surgiu da vontade do Saldi Contribuir de alguma forma Essa sucessão aí de ideias, né? Por menos no local Aí sim nós fizemos essa expedição Mas só pra entender A definição de Canoas da cidade Partiu da Defesa Civil do Estado Isso, isso Eles orientaram Aqui a situação é mais crítica E aí vocês poderiam ajudar E só a coincidência, né? Que o pessoal de veterinária aqui de Taubaté São amigos do pessoal dos veterinários lá de Canoas Então essa foi uma coincidência E aí nós prontamente fomos pra cidade de Canoas, né? Levamos uma expedição grande pra lá Levamos dois ônibus Um caminhão, um carro pequeno Quarenta e duas pessoas Nove veterinários Onze agentes de defesa civil E vinte e dois bombeiros Voluntários de vários tipos de profissões aí Agora, me diga, foi em duas etapas até, né? Foi um grupo, depois foi outro grupo Conta como é que é Você chegar numa situação de calamidade, né? Que foi encontrado na cidade de Canoas E como é que você vive Naquelas condições precárias Ô Antunes, como é que é você chegar lá E ver aquela situação de guerra Aquela destruição? Então, nós tínhamos a informação De que realmente o cenário lá era o pior possível Então nós fomos preparados Nós fomos com um caminhão preparado Com mantimento, local pra dormir Pra gente, se tivesse alguma diversidade lá A gente tá preparado Levamos gerador, eletricidade Levamos tudo Tudo que é necessário pra se manter Por um período, nós levamos lá Bom, chegamos lá Canoas Um caos, né? Completamente debaixo d'água As pessoas precisando de muita ajuda E iniciou os trabalhos, né? No primeiro momento A gente não tinha o barco Pra fazer o transporte Então, o nosso pessoal ficou ali No apoio Encontrou a Defesa Civil de São Sebastião Que tem também Uma prática muito grande Haja visto o próprio episódio Que eles tiveram na cidade deles, né? Inclusive, a gente nosso também Participou lá com eles Do resgate às vítimas Então, aí a nossa Defesa Civil Junto com a Defesa Civil de São Sebastião É começar um trabalho ali De resgate das pessoas De levantar todo o problema Cidade de Canoas realmente estava No seu pior momento, né? A segunda parte Que a gente foi pra nada Até porque não é possível Que a pessoa fique mais Do que um determinado período no local Tem essa questão também De a pessoa não suportar Ficar muito tempo no local Não existe isso Nessa questão Nós tivemos um episódio lá E está aqui, né? No estúdio com a gente O Valdemir Ele resgatou uma senhora E uma criança lá Que já estava há mais ou menos Três, quatro dias Tentando tomar conta Da sua casa Mas no telhado Então veio frio Vem a chuva Hipotermia Não tem alimentação Quer dizer, então não tem como Você tem que fazer o resgate Dessas pessoas O cenário que a gente viu lá É um cenário de destruição Não tem outro Mas nós atuamos muito lá Nós fizemos muito resgate Nessa segunda etapa que a gente foi A gente levou o barco Nós tivemos problema Enfrentamos problemas lá De gangues rivais Então mesmo a gente Indo com os barcos De quê? Gangues rivais lá indo No meio daquela catástrofe toda Você ainda tinha Facções criminosas lá Disputando Quem ia saquear o quê lá Então é Dando tiro um no outro Muita confusão Confesso que as nossas equipes lá Em nenhum momento Foi hostilizada Deram tiro pra cima deles Não teve isso Mas foi um momento Muito apreensivo Dentre as Dentre as vezes Que nós tivemos que entrar Para o bairro lá Teve uma Que chamou muito a nossa atenção Nós tínhamos lá Um morador De um bairro Dos prédinhos lá Que tem lá em Canoa E esse prédinho Estava dominado Pela bandidagem lá Que loucura E ele precisava ir lá Buscar o filho dele autista E precisava buscar a receita E o remédio que estava lá Então nós avaliamos muito Isso aí O perigo que era Era fazer essa missão Mas entendemos Da importância dela E quando você está no front O perigo ele existe Então nós entendemos Que tinha o que fazer Fomos pra lá Fomos avisando A defesa civil Nós estamos com o morador Tem coisa aí O barco ficou até E meio escondido Mas subiu lá E conseguiu resgatar Então nós tivemos Muita dificuldade Muito problema Mas Trabalhamos muito lá E nós fomos muito bem Recepcionados Pelos moradores lá Tivemos que organizar Tivemos que organizar Nós ficamos No bairro Rio Branco E nesse bairro Acho que o único Poder público lá Auxiliando o povo Foi a defesa civil De Taubaté Então nós Trabalhamos bastante Nós fizemos muita coisa Nesse período De 15 dias Que nós Estivemos lá Em nível de estrutura Tinha banho quente Tinha um colchonete No alojamento Como é que era A sobrevivência O dia a dia De vocês lá É A primeira equipe Chegou Falando banho quente Não fez nem água É Nós Nós chegamos lá O Miguel E Primeiro que foi 2, 3 dias Sem tomar banho Dormia todo mundo No corredor Tinha sopa Levamos miojo Bastante miojo Então Realmente Foi muito difícil A gente Nos primeiros dias Ficamos Numa universidade Lá Então ele cedeu o espaço Quando chegou A segunda equipe Ele tinha que acomodar Os veterinários dele Nós tivemos que sair Mas nós fomos prontamente Atendidos Por uma outra universidade E Nos cedeu o espaço Como a gente já estava Com Eles estavam Com quase 25, 30 dias Já de De problema Lá Já começou O abastecimento De água Na universidade Começou a ficar Normalizado Então a gente conseguia Já chegar Tomar um banho Tranquilo E dormir Dez pessoas Numa sala de aula Mas a gente já conseguia Ter um local Para descansar Agora eu fiquei sabendo Que teve pessoas Que participaram Dessa Contribuição Dessa viagem Não sei como é Que pode se chamar Dessa missão Missão E que quando voltaram Precisaram fazer terapia É verdade isso? Você soube? Você teve informações Sobre isso? Porque o que encontrou lá Foi tão impactante Porque a gente vê Pela televisão É uma coisa Vem logo É outra Perfeito É assim A gente Antes de sair pra lá A gente orientou E conversou Falou Olha Vocês estão indo No momento de euforia Querer ajudar Mas quando vocês chegarem lá Vocês vão ter É O pior cenário possível Tanto é Que a gente socorreu Muito cachorro Gente Méticos De todo Quanto é Tipo De situação E também Encontramos corpos Lá Então realmente Se a pessoa Não estiver preparada Para o que ela vai enfrentar É É muito difícil E às vezes Estando preparada Que lá choca Pra nós Da defesa civil Não chegou Essa informação Confesso Que não chegou Mas nós conversamos Com o secretário De saúde Pra que se houvesse Um pedido Ou alguma coisa As pessoas Que nos acompanhou Até a defesa civil Ia ter essa retaguarda Também tinha Psicólogos Pessoas voltadas A catástrofe Também Que se colocou Na comitiva Na comitiva não Que ele não pôde ir Mas ele se colocou À disposição Para esse atendimento Quando a gente Retornasse de canoa Se alguém precisasse Ele estaria à disposição Então tinha Esse aparato Tinha Ótimo Mas eu tenho Eu tenho Informação De que Que tem sim Pessoas que precisam O que é natural Que é normal Absolutamente É normal O dia a dia Já leva a gente A fazer terapia Inclusive É difícil Mas isso é normal Isso pode acontecer sim Agora me diga uma coisa Que tipo de assessoria Ainda está sendo feito Nesse momento Para a cidade de Canoas Ou as Cidades adjacentes Porque vocês saíram de Canoas Também né Vocês tiveram Uma solicitação São Leopoldo Ajuda também Então nós Concentramos No bairro de Rio Branco Mas é Miguel É uma experiência única É uma experiência única É um local Que você chega Uma destruição Um cenário de guerra Nós tivemos A oportunidade De visitar O bairro de Fátima Esse bairro É Você pega A Independência Que é um bairro imenso Ali O conjunto turpês Cada esquina daquela Tinha uma pilha De sujeira De cama Cachorro morto De sujeira De tudo que você imaginar De mais ou menos Cinco, seis metros De altura Cada esquina Não estou falando Uma por região Cada esquina Então chamou Muita atenção O tamanho da destruição Que a água provocou A cidade de Canoas Ela Para você que está em casa E ter uma noção Ela é como se fosse Uma bacia Então quando o dique rompeu Tudo que estava Dentro dessa bacia Nivelou Com o nível do rio Então foi muita destruição 70, 80% da cidade Comprometida com água E 20 não Então as pessoas Que estavam nos 70% Teve que vir Para a área seca Vamos assim colocar Então é uma cidade Que viveu um momento Muito difícil Está vivendo ainda Tem local lá Que subiu água de novo Eles vão ter trabalho Para muito tempo Pela sua experiência Algo que se assemelha Com uma Naturalidade Com uma normalidade Melhor dizendo E quanto tempo Você acha que leva Para que as coisas Voltem um pouco Ao normal Na cidade Pelo caos Que você vivenciou É difícil falar É difícil Porque não é a água baixar Não É tudo um conjunto O problema estava Embaixo da água Escolas Postos médicos A doença que vem depois Eu acredito ali Que para eles respirar Porque a água não baixou ainda Tem isso também Eles ainda estão Viveram o problema lá Lógico que de maneira Menor Mas ainda tem problema Eu acredito aí Que um ano Um ano? Um ano de muito trabalho Muito trabalho Para você ter uma ideia A primeira empresa Que ganhou a licitação Para limpar a cidade Miguel Ela desistiu Ela desistiu Ela viu o tamanho da encrenca Ela desistiu Então é É muita sujeira Quando a gente fala De Canoas É o tamanho de Taubaté Um pouco maior Então você imagina Uma cidade dessa 80% comprometida Tudo Tudo que você imaginar Comprometido Então é Realmente Eles vão ter trabalho Para muito tempo Vocês fizeram Uma campanha intensiva E a população De Taubaté Inteira acompanhou Com doações Mantimentos Material de higiene Pessoal E tal Tem ainda Até tem muita gente Que usa uma situação Dessa Para aplicar golpes Né É É uma coisa Que a gente Não consegue entender Existe alguma coisa Ainda É Acontecendo Com relação a isso Antônio Alguma campanha Por parte da Defesa Civil Não A Defesa Civil Encerrou Do momento Que a gente Veio para cá A gente entendeu Que deveria encerrar A nossa participação É Vá um agradecimento Direto agora Ao povo de Taubaté Que abraçou Realmente a causa Nós levamos para lá Somando tudo Tá Cidade de Taubaté Levou Que a gente tem conhecimento Para Região de Canoas Rio Grande do Sul Mais ou menos aí Entre 400 500 toneladas De doação É muita coisa Maravilhoso É maravilhoso o trabalho Que os nossos irmãos Taubatianos fizeram Abraçando lá O Estado do Rio Grande do Sul Mas O Miguel É assim Se a gente Se a gente for Pontuar Os problemas Que a cidade Lá vai enfrentar Dá dó Dá dó Porque realmente É uma Catástrofe E catástrofe Você não prevê Você não consegue prever Você vai ter que trabalhar Na reconstrução O prefeito lá Conversando com a gente lá Ele foi Mal assessorado Ou infeliz Numa fala dele Porque ele garantiu Para o povo lá Que Onde ele estava Era seguro Quando ele virou as costas Deu o que deu Então ele foi Infeliz naquele momento Talvez Faltou um pouco mais De estudo Daquela região Para que ele pudesse Dar uma entrevista Com segurança Mas Então A gente O que ouvia Com relação Era isso Pô, nós fomos enganados Falaram para a gente Que estava tudo legal Depois que começou a chuva Virou um rio As ruas aqui dentro Então realmente É essa Uma das coisas Que nos chama a atenção É esse Diante de tudo Que você vê Um cenário Desfavorável Você tem que tomar Muito cuidado Com o que você vai falar Porque É Por exemplo, claro Você falou Que não ia acontecer Alguma coisa E veio a natureza E veio Contradismo Despreparo Contradismo O que você fala Fica uma experiência Nesse sentido também E falando em experiência Eu queria agradecer A sua participação aqui Parabenizando o trabalho De toda a equipe Da Defesa Civil A população de Taubaté Contribuiu de forma intensiva A gente via Muniz Chegando de madrugada Com mantimentos De carro Enfim Eu queria que você Explanasse isso Para a população O grande aprendizado Que em tudo na vida A gente aprende alguma coisa O que você leva de experiência A equipe leva de experiência Porque vocês estão na lida Todos os dias O que você leva Dessa experiência É assim Miguel Para nós Que já atuamos Algumas vezes São Luís Praitinga Rio de Janeiro Petrópolis São Sebastião A gente já teve Essa experiência São Paulo No meu caso O que a gente leva Que o ser humano Ele é ímpar Ele é ímpar Nós temos que viver unido Nós temos que parar Com as brigas Sabe Seja ela ideológica O racismo O preconceito Isso não leva a nada Cara Isso Quando você vai Para o cenário daquele Onde Ô Miguel Nós tivemos a oportunidade De ver Que um radinho Um radinho J Nem sei o nome JBL Um radinho Era tão importante Para o cara Aquele radinho Que era um presente Que ele tinha dado Para o filho dele O cara estava quase surtando Quando achou o radinho Voltou para dentro Então você vê Como o ser humano Ele é Ele é ímpar O ser humano É uma pessoa Tem que ser muito estudada E é muito sensível Porque a gente Se finge de forte A gente fala Que é forte Mas existe uma coisa Superior a tudo isso Que é o que a gente viu lá Quando vem a mão Da natureza Vem pesada Para cima A pessoa se vê Diante do cenário Como a gente viu lá Perdeu tudo Tudo Ele só não perdeu a vida E teve pessoa Que perdeu seu ente querido Ainda como Pode ser observado Uma das coisas Que me chateou Me colocou assim Numa situação Meio complicada Que nós temos O melhor e o pior Do ser humano Junto ali Teve uma hora Que a gente teve Que tomar a frente De tudo lá mesmo Porque eles estavam Fazendo um Uber De barco Para uma população Que já estava Sem dinheiro para nada Nós tivemos Que intervir Então nós tomamos A frente mesmo Intervirmos naquele momento Para que isso Não acontecesse Porque nós tínhamos Barco lá Para fazer esse serviço Gratuito E também né Miguel Quando a gente fala Do melhor e o pior Do ser humano O que a gente viu lá 80% das pessoas Que estavam lá Estavam preocupadas Com os animais Quer dizer A gente precisa começar A ter o equilíbrio Disso aí A primeira Sei lá Eu acho que nós Temos que estar Preocupados Com o ser humano Com a nossa espécie E lógico Que nós temos Que salvar Tudo que a gente Vê pela frente É vida É vida Nós temos que salvar Alguns foram adotados Não é? É Opa Nós trouxemos lá O gaúcho O pessoal trouxe Também alguns animais O gaúcho está lá Na defesa civil Quem quiser conhecer Vai ter que aguentar Porque depois que ele Fica pulando A gente não para Então nós tivemos Algumas experiências lá Mas é assim Existe uma frase Que eu não concordo Muito com ela Mas ela está se aplicando Muito nos dias de hoje Quando mais a gente Se aprende Com o ser humano A gente aprende Do ser humano A gente gosta Dos animais Não é isso? Então é isso aí Que você falou Nós tivemos Quando chegaram Algumas doações Nós fomos olhar O que estava dentro Da doação Até mesmo Para fazer a logística Separando Tinha lixo Então você já vê Que nós vivemos Um momento difícil Nós precisamos Valorizar muito O ser humano Nós precisamos Dentro da sua religião Daquilo que se você Professa Tentar ser o melhor Para a gente ter Uma sociedade melhor E quando a gente Tem uma catástrofe A gente vê O quanto o ser humano É frágil O quanto ele precisa Do outro O quanto a gente Não vale é nada Isso Antunes, agradecendo Mais uma vez Parabéns pelo trabalho Da defesa civil Que é uma referência Aqui na cidade de Itabaté Leve esse salve Para toda a equipe Da defesa civil Muito obrigado Para a sua participação Miguel Miguel, a gente não pode deixar De ter essa oportunidade De falar Os funcionários da defesa civil Vocês são maravilhosos Vocês têm o meu respeito A população de Itabaté Deu um show Então se a gente Foi motivo de orgulho lá Foi porque vocês Que estavam aqui Contribuíram E muito para isso Muito obrigado Falamos com José Carlos Antunes Gestor da defesa civil Aqui da cidade de Itabaté E esse foi o nosso Conexão Popular de hoje Prometendo estar de volta Na próxima semana Você acompanha Toda a programação Aqui da TV Câmara Taubaté Em TV aberta Através do canal 4.2 E também estamos Em todas as plataformas digitais Grande abraço Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri